Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Já na na, 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 ser diferente é normal Todo mundo tem seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Já na na, ser diferente é normal Já na na, ser diferente é normal Tá na na, ser diferente é normal C'est diferente, é normal Todo mundo não tem um jeito C'est diferente, é normal Normal C'est diferente, é 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 normal